Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Dinha Todo Dia. Eu sou a Dinha e sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse porta-pão, ó, aqui, com essa pelinha de proteção que é o filó, tá? Durante o vídeo eu dou todas as dicas e mostro todos os detalhes. Só um detalhe que eu queria falar pra vocês, que durante o vídeo eu falei que essa fitinha aqui, ó, que fica na parte de cima que fecha, era de 5 cm. Mas na hora que eu terminei, eu vi que o cordão ficou muito apertado. Então, coloque a fita aqui de cima, ó, que é onde a gente passa o cordão, de 8 cm de largura. Fica melhor, tá bom? E eu já tô usando o meu, ó, pra dar um saco de pão aqui, que o marido colocou um saco de pão duro. Mas eu espero muito que vocês gostem, tá? Então, vamos deixar de conversa e vamos a mais um vídeo do Dinha Todo Dia. Te espero amanhã! Então, pessoal, vamos começar a fazer o nosso porta-pão. Vou passar a questão de material pra vocês. A gente vai precisar de filó. Esse aqui é o filó, tá, gente? É aquela telinha mais grossa, não é o túlio. O túlio é muito fino e rasga fácil. Então, tem que ser o filó, tá? Ou aquela vôlei. Você vai precisar de um tecido principal, de 45 por 45. Já estruturado, ó, na manta. Aqui eu estou usando a manta R2, tá? Vai precisar também de um tecido pra forro, no mesmo tamanho. Vai precisar de tira, de debrum ou viés, como você preferir. Você vai precisar de uma de 5 centímetros, pela volta inteira, quando você for usar. Ela tem 5 centímetros. E tem uma outra aqui, que eu cortei ela... Na verdade, essa aqui tem 4, ou essas duas tem mais tamanho? É um tamanho. Vai precisar de fitas de viés ou de debrum pra fazer o acabamento. Então, vamos começar? Então, vamos começar? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa parte que já... Nosso tecido principal, vamos estruturar numa manta, tá? Pode ser manta R1, R2, pode ser o forrobel, o que você preferir. Eu preferir a manta R2, pode comer mais fácil pra trabalhar. Já fiz um quilte livre aqui, mas você pode fazer o quilte que você quiser. A nossa peça tem 45 por 45, tá? Quando você for... Se você for quiltar, corte a manta maior, tá? Pra poder fazer o quilte, depois você refila. Depois que a gente estruturou, o que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui do lado avesso e vamos marcar em todas as quatro extremidades uma caixinha de leite de 8 cm. Como eu tô com uma régua de patchwork, vai ficar mais fácil, né? 8 por 8, tá, gente? Aqui, vai ficar dessa forma, tá? Com todas as caixinhas de leite com 8 cm. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou costurar. Isso que você fez na principal, você vai fazer no forro igualzinho, tá? Então, você vai juntar aqui, ó. E vamos passar uma costura aqui na máquina. Aqui, ó. Vai ficar desse jeito, ó. Vai ficar um quadradinho, tá? Porque ela tem 45 por 45. Agora, eu vou deixar isso aqui de lado e vou fazer a mesma coisa com o forro, igualzinho. Aqui, então, pessoal, ó. Já fiz as caixinhas de leite no principal e no forro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar ela aqui do avesso e vamos vestir essa parte aqui. Encontrando as caixinhas de leite, tá? Uma com a outra. Depois que eu fizer isso aqui, ajeitar, eu vou passar um zigue-zague na volta toda, segurando essa peça aqui. Então, você põe aqui, pega a sua máquina e costurei aqui. Aqui, pronto, ó. Já costurei. Ó. Fica dessa maneira. Bem certinho, tá? O que que você vai fazer agora? Você vai pegar o filó e vai cortar uma tira de filó, gente, de 1,11m, tá? Ele tem 1,11m, por 25cm de comprimento, de largura, perdão. Tem 1,11m de comprimento e 25cm de largura. Você vai unir o filó aqui, ó. E vai passar um zigue-zague. Você vai unir ele assim, ó. E vai passar um zigue-zague aqui pra... Pra fechar essa peça. Aqui, pessoal. Já passei o zigue-zague aqui nessa parte, ó. Eu passei vermelho pra vocês poderem ver que tá o zigue-zague. Mas o ideal é que passe branco ou da cor mais próxima do seu filó, tá? Agora você vai pegar a sua cestinha que você fez, vai colocar ele assim do avesso, ó. Bem, gente, vai pegar o filó e você vai vestir ele aqui, tá? Você vai colocar essa parte que ficou com a emenda no meio atrás, tá? A gente vai vestir ele aqui na volta inteira. E agora eu vou passar uma costura na volta de segurança pra essa peça. Depois eu vou vir e vou colocar a nossa tira de viés. Na verdade não é viés, tá? A gente é um debrum, que eu não cortei em viés. Mas você pode usar em viés industrializado também. Então agora eu vou passar uma costura de segurança aqui. Você já pode vir direto e colocar o viés aqui. Eu prefiro passar a costurinha de segurança pra não ter risco dele soltar na hora do viés e ficar difícil e depois pra descosturar o viés é chato. Então, bora lá. Pronto. Tá vestido aqui, tá vendo? O nosso filózinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tira que eu tirei, que eu cortei pro viés, ela tem 5 centímetros, tá? Eu vou costurá-la já dobrada, porque depois eu vou desvirá-la pra cá e rebater. Então eu só vou rebater, não vou precisar de dobrar. Então se você for usar viés pronto, não precisa fazer isso, né? Porque ele já vem dobradinho. Então aqui, ó. Vou dobrar a ponta do meu viés e vou vir aqui onde ficou a emenda, pra emenda ficar escondida também, tá? Aqui, ó. A emenda do meu filó tá aqui. Eu vou posicionar em cima do filó o viés, porque quando a gente rebater ele vai vir pro lado de fora, tá? Aqui. Vou colocar ele na volta inteira. Eu prendo só o início e vou fazendo. O que sobrar no final, eu tiro. É mais ou menos 1,9m, de 1m a 1,9m de viés, 1,10m, tá? Mesma quantidade do filó praticamente. Ele só precisa ser um pouco maior porque você faz essa dobrinha aqui. Então, bora lá de novo. Vou colocar vocês fora. Aqui, pessoal, ó. Já rebati na volta inteira. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com essa parte aqui, ó. E vou jogar toda pra cá em cima. Tá vendo que vai ficar a marca da costura? Você vira em cima dessa marca dessa costura. Você pode virar tudo. Ou já, aí, se você já tiver habilidade com viés, você já pode ir rebatendo. Você vai virando, ó. E vai rebater aqui na beiradinha. Aqui, ó, pessoal. Já passei o viés na volta inteira. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas laterais, ó. Pra gente deixar ele mais quadradinho e mais certinho. Eu vou vir aqui em cada lateralzinho onde eu fiz o... A caixinha de leite. E vou passar uma costurinha de um pezinho de máquina aqui. Nas quatro laterais. Deixa ela bem retinha assim. E passa com uma margem de costura. Com uma margem de costura. Pra que que eu faço isso? Além dela ficar, ó, mais... Deixa eu forçar o final pra dentro pra vocês verem, ó. Ela ficar mais quadradinha. O fogo ficou preso agora. Ele não tá mais solto. Né? Não tá mais preso só no meio. Tá? Agora, a gente vai pegar a tirinha. Outra tirinha de tecido. Essa tirinha aqui tem mais ou menos um metro e dez. A mesma quantidade dessa tira aqui. Também tem cinco centímetros. Eu vou costurar ela aqui, ó. Na volta. Já vou começar. Só que eu vou começar aqui, ó. Na frente. Você vai ver o posto de onde tá o zigue-zague, ó. Toma só cuidado pra você não costurar o zigue-zague do seu filó pra fora. O meu ficou pra fora. Eu errei nisso aqui. Cuidado, tá? Quando vocês forem pregar o filó. Aí, você vai achar o meio. Aqui. Que vai ser aonde você vai começar. Você vai dobrar a pontinha. E vai colocar aqui. E vai passar a costura e terminar com ela aqui também dobrada. Depois de desvirar e rebater. Tá? Tchau. Tchau. Aqui, ó. Já fiz. E, ó. Eu passo ela um pouco mais pra cima do outro. Vai ficar as duas com a bordinha. Agora, eu vou dobrar uma bordinha pequenininha e mais uma aqui por cima. E vou rebater pra poder passar o elástico, tá? Vou virar pra cá pra cabeça, que vai ficar mais fácil pra rebater. Como eu faço. Vou só mostrar aqui. Não vou mostrar costurando, não. Porque essa parte é tranquila, tá? Você dobra um centímetro. E depois você dobra aqui em cima. Vai ficar assim. Eu faço ela estreitinha. Tem gente que não gosta de fazer ela estreitinha. A minha faixa aqui tem cinco centímetros. Se você quiser uma faixa mais larga pra facilitar na hora de passar o cordão, você pode usar oito centímetros. Que vai ficar beleza, tá bom? Então, agora eu vou fazer isso aqui. Já volto com vocês com ela. Pronto. Então, tá aqui, pessoal, finalizado o nosso cistinho de pão, ó. Eu coloquei a fitinha aqui em cima. Vamos a algumas considerações, né? Aqui em cima, ó. Da mesma largura que essa aqui. Mas o ideal, gente, é que realmente vocês façam ela mais larga. Pro nosso cordãozinho deslizar mais fácil, tá? Ó. Ela ficou assim. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã com o próximo vídeo do Dia Todo Dia. Tchau!